Música Pode ir na 10 Música 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 A curva de nada! Cuidado o que você tem, cara? Que a culpa, puta! Ei, que a culpa, puta! Fiz! 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 A dia doudor 1 1 1 2 1 1 2 2 2 O que é isso? PODEMOS Se inscreva no canal. 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 How old are you? And where 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 are you? And who are you? And where are you? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri